Um elemento que hoje em dia na crise econômica pode ser particularmente interessante. É um estudo que vamos fazer agora com alguns meus colegas que se ocupam de arquitetura da escolha nas famílias. Nós temos na nossa universidade um observatório nacional do endividamento do consumidor que tenta analisar como é que a crise está pesando na organização do orçamento das famílias. E nós achamos que isso é um campo extremamente interessante onde trabalhar para o futuro. Ou seja, para aqueles alunos do liceu do São Brás de Alcorteu, eles não aprenderam só a ler criticamente o trabalho de matraquia. No momento que eles forem conscientizados, através da discussão da mesada ou da semanada deles sobre como se tem que organizar um orçamento familiar, como as coisas pagas em prestações, que são as dívidas das nossas autarquias e tal, eles começam a aprender como racionalizar também as despesas no momento em que muita parte da população portuguesa não chega à terceira semana do mês. E eu acho que isso é um elemento para o futuro a potenciar. E é tentar ver de como, dentro dos processos de escolha coletiva, na verdade as pessoas podem aprender elementos que podem ser úteis para a vida deles. Os estudos sobre o Brasil já contêm esses elementos, por exemplo, no sentido de quais são os elementos que a pessoa aprende dentro do processo participativo que continuam a usar voltando para casa, por exemplo, a capacidade de escutar dos outros, de não falar em cima dos outros, de respeitar, por exemplo, as mulheres como parte importante. Porque uma coisa que emerge muito nos orçamentos participativos, por exemplo, tem casos como o Sevilha, que tem uma obrigação que os delegados sejam 50% de cada um dos sexos. Mas é a questão que também nos lugares onde as mulheres são menos, ou não são eleitos delegados, porque são os homens que dominam sempre, no momento da escolha de micropoderes, que sejam grandes poderes ou pequenos, não importa. O que sai fora, muito interessante, é que na verdade a maioria das escolhas que são aprovadas depois coletivamente são escolhas propostas por mulheres. Em Sevilha dá para perceber isso, porque tem várias cidades em Europa onde no momento da votação, por exemplo, os proposidores de algumas propostas sobem no palco do teatro, por exemplo, cada um com uma letra que indica a proposta a votar, e a maioria são mulheres. Ou seja, as propostas que chegam na final, digamos, da batalha, normalmente são propostas femininas, que são muito mais concretas, muito mais capazes de juntar temas diferentes. Então, esses elementos emergem no processo, e as pessoas voltam para casa às vezes com esses elementos. Então, é uma reflexão que temos que fazer nisso, e já tem estudos no América do Norte, especialmente sobre esse aspecto.